Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão ocorrer entre 5 e 21 de agosto de 2016. O evento vai reunir 10.500 atletas de 205 países. Hoje o ministro do Esporte, George Hilton, disse que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado disse nessa comissão que o governo federal vem apoiando os atletas brasileiros para que consigam um bom desempenho na competição e que as obras estão dentro do cronograma previsto. Na audiência com os senadores, o ministro destacou que o esporte brasileiro vive um momento especial com os grandes eventos esportivos. Sobre as Olimpíadas, o ministro do Esporte lembrou o legado que a realização dos Jogos deixa para o país. Jorge Hilton destacou que o governo federal vem apoiando financeiramente atletas e equipes para que tenham bons resultados ao mesmo tempo que investe na modernização da estrutura esportiva brasileira com a criação de uma rede de centros de treinamento de alto nível por todo o país. Houve um plano ousado aí com quase 7 mil atletas que estão sendo beneficiados. Além desses, 400 deles estão recebendo bolsa-pódio, são atletas que têm uma performance de alta performance e que têm condições de subir ao pódio, além de infraestrutura de esportes que a gente está levando através da rede nacional de treinamento para todo o Brasil. De acordo com o ministro do Esporte, as obras olímpicas em andamento para a realização dos Jogos estão dentro do cronograma. A expectativa nossa é que muitas dessas instalações já serão entregues ainda este ano e há tempo no próximo ano para que a gente tenha Jogos Olímpicos e Paralímpicos com grande sucesso e um grande resultado para o Brasil. O governo federal tem feito investimentos para estimular a prática de esportes por jovens com programas como Atleta na Escola e Esporte na Escola, em parceria com o Ministério da Educação. Também estão sendo criados centros de iniciação esportiva, com equipamentos multiuso para a formação de atletas em 250 municípios, além da construção de 10 mil quadras esportivas no país.